Salve, salve meus consagrados, minhas consagradas, é isso aí, Trapinha. Bom, Trapinha, hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês um videozinho assim, rapidinho, brevezinho, de movimentação, exatamente. Movimentação, já vamos até ter um somzinho aqui. Desculpa aí, gente. É minha namorada aqui. Vai, bom, Trapinha, vamos lá, só tô esperando o meu parceiro entrar aí. A gente formar um duozinho aí e um treinamentozinho, mas enquanto isso aí, Trapinha, já deixa o like no vídeo, já compartilha pra todo mundo, já se inscreve no canal. E é isso aí, Trapinha. Se vocês tiverem alguma dúvida assim, tipo, ah, Matheus, eu tô conseguindo fazer, ah, como é que você faz isso daí, não sei o que, não sei o que lá. Trapinha, não vai ser fácil fazer, literalmente, não vai ser fácil fazer, porque, tipo assim, você tem que treinar, treinar essa movimentação. E, assim, não vai ser toda hora que você vai conseguir puxar um capa, por exemplo, eu tô aqui com essa 12V aqui, a famosa 12V, a M1014. Tô com ela aqui, mas, tipo assim, não vai ser toda hora que você, tipo, vai fazer essa movimentação, vai puxar pra trás e dar um capa. Não vai ser toda hora, assim, no começo. Mas, assim, se você começar a treinar, assim, eita, se você começar a treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e você, alguma hora, você vai conseguir. Pode ser que saia um capa, é, de sorte aqui, de sorte ali, mas, é, não, não, tipo assim, não vai ser, literalmente, toda vez que você vai dar um capa. Mas, se você for treinando, 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 aí sim, você pode conseguir. Vamos ver aqui. Aqui, ó, o menino aqui, o meu parceirinho. Já vai botar um duo aqui. Pode ir pá, já avisei pra ele que ele está no videozinho, e vamos lá. Só vá. E aí? Essa aí, tropejo, que eu tô deixando as minhas redes sociais aí na descrição, aí, ó. Essa do meu Facebook, conta do meu Instagram. Se precisar, tropejo, vocês podem me chamar lá no direct, e eu vou estar falando com vocês. Mas, ó, tropejo, o que que eu falo? Você tem que procurar uma sense, pra ajudar vocês a fazer essa movimentação. Se alguém tiver alguma dificuldade, eu vou fazer também um vídeo de sensibilidade aí, passando pra vocês, todas as coisas. E é isso aí, tropejo. Ó, a movimentação é a seguinte. Você já viu muito cara por aí, por exemplo, você pegou aqui o gel aqui, aí você tacou. Do nada, o cara passou por você, virou e pimba na sua cabeça. Essa é a movimentaçãozinha, trope. Você vem aqui, ó, bota a arma na mão, pimba. Bota a arma na mão, e é isso aí, trope. Essa é a movimentaçãozinha. Pode ser que no começo você não consiga fazer. O que que eu... É, como é que fala? Qual que é a palavra que eu esqueci? O que que eu indico pra vocês? Vocês veem aqui, ó, minha sensibilidade é essa aqui, trope. Eu uso isso aqui, mas eu tenho que trocar. Ó, eu... Perdi a palavra de novo. Ô, meu Deus do céu. Indico pra vocês a ativar aqui onde tá escrito, ó, mudar rápido de arma. Ele vai ligar esse botãozinho que tem aqui, ó, perto do meu botão de tiro. Aí você faz o que? Você vem aqui, ó, você deixa a MP40, a MP40 não, deixa a 12V, vem aqui, toma. 12V, toma. Pimba. E vai fazendo essa movimentação. É, vamos lá, deixa eu pegar aqui outra arminha aqui. Vamos lá. Eita. Vou pegar aqui uma águia. Vou pegar até a MP40 aqui. Pega a MP40? É, vamos pegar a MP40. Isso. Vamos iniciar a dor. Aqui, ó. Pegador, coronha. Coronha. Pra MP40 também, tropinha. Mesma coisa. Vou comprar aqui um 150 enalador. Lembrando também, tropinha, que eu vou estar fazendo sorteios aí no canal. Só deixa, se tudo correr certo, tô fazendo um negócio aí que vai dar certo. Que eu vou começar a soltar código pra vocês, tropinha. É isso aí, vambora. 150 enalador descomprado. Simbora. Eu já comecei aqui, tropinha. Aqui, ó. Já bosta a panela na mão, já vira. Aí, ó. Viu? Não foi totalmente capa. Mas você já vem aqui, ó. Deixa eu ver ali, ó. Eita, cadê? O menino não viu que eu tô aqui, não? Eita. Eita, já dei aquela travada. O bicho tá de 12 e 9. Tá vendo igual o pro. Esse aqui tá fazendo a movimentaçãozinho. Esse aqui já morreu? Esse cara já morreu. Vamos lá, vamos procurar alguém. Opa! Quase que eu tomei aqui. Opa! Oxe, é boot. Vou só peitar. Vou pegar aqui a águia. Oxe! Aqui. É isso aí, tropinha. O meu parceirinho tá aqui. Vamos ver o MP40. Como é que vai? Achei meu parceirinho aqui. Ih, foi morto por quem? Quem matou ele? O cara ali. Bom. Meu parceirinho. Cruza, cruza, cruza. Que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria? Para não prejudicar. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Meu parceirinho. Cruza, cruza, cruza. Eita. Eita, tropa. Eita, tropa. Mas vocês viram, né? Que a questão é só vocês... A questão é de treino para... Morri. Para vocês... Ai, morri. É questão de treino para vocês conseguirem subir um capa desse daí. Que nem vocês veem no vídeo, nos vídeos assim que os caras postam. Mas é só questão de movimentação, tropa. Você fala... Ah, não sei jogar de 12. Ai, tomei. Ah, tomei. Mas assim, tropa. Você fala... Ah, não sei jogar de 12. Não sei o que aqui, ó. Pega a MP-40 e vai. Só vá, pô. Vamos ver aqui o meliante. Aqui, ó. O meliante aqui, ó. Pegou a MP-40, ó. Tocou, deu três tiros. Três tiros de novo. Ai. Morri. Eita, minha mira foi lá matar a pombo. Você faz isso, tropinha. Você vai aqui, ó. Pega a panelinha na mão. E vem aqui assim, ó. Puxa a capa. Eita, já tomei uma. Uhum. Ai. Miserra. O bichão é bom, o DAW. Mas enfim, tropinha. Calma aí, que eu só tô morrendo aqui, ó. Aí você pega aqui, assim, ó. Menina, é bom demais, ó. Eita, que meia 360, foi pro saco. Errei. Vamos lá. Eu aconselho vocês a deixar a águia, tropinha. Tia, se vocês estiverem no treinamento, você já deixa a águia? Errou. Ó, só vá. Aqui assim, ó. Viu, já pegou o capo, já pegou tudo. Ah, não. É, não foi hoje, tropa. Eita, que menino já soltou o puta de um capo ali, ó. Será que eu vou morrer? Vou nadar aqui, ó. Você vê o parceiro ali, dando mole ali, ó. Eita. Tô tão ruim de águia, ó. 67. Quero tacar a granada. Morri. Cai aqui, tropinha. Eu e meu parceiro, a gente tem a coisa aqui, ó. Ó, 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 ó. Ai. Como assim você não morre? Oxi. Vem aqui. Pimba. Vem aqui. Pimba. Vem aqui. Eita. Aí que sim, é o primeiro passo pra... Eita, bexiga. Mosquei ali, não. Agora eu vou pegar... Mas bom, tropinha. É... Esse foi o vídeo de hoje. Só pega você e dá aquele puxadinho pra trás ali. Mas enfim, tropinha. É... Se vocês tiverem aí, qualquer duvidazinha, qualquer dúvida, É só mandar mensagem lá no meu Instagram ou no meu Facebook, que eu vou estar deixando aí para vocês. E é isso aí, tropinha. Valeu pelo vídeo. Já deixa aquele like. Já curte. Deixa aquele like. Já curte. Não, meu Deus do céu. Já curte. Já compartilha. Já se inscreve no canal, tropinha. É isso aí. Valeu. Valeu.